Eu começo a minha primeira graduação em Ciências Sociais, eu fico um pouco tempo, depois passo para a música e até que eu descubro a história. E logo que eu entrei na universidade, eu comecei simultaneamente a trabalhar em museus. Meu primeiro emprego foi uma bolsa no Museu da Pampulha, com a exposição da Camila Claudel. Então eu tive uma formação dupla, a formação acadêmica no curso de História e dentro do museu, como mediador de museu. E isso marcou um pouco essa trajetória, porque eu ao mesmo tempo tinha um olhar para a história da arte e um olhar para a vida do museu. E foi no doutorado e também com a minha entrada no curso de Museologia que essas duas vidas paralelas se encontraram. Porque eu comecei a pensar, de alguma forma, como que o espaço museu altera a nossa percepção da arte. Como que as condições de exibição, ou mesmo antes da existência dos museus, as condições de exibição da obra de arte, altera a forma como a gente entende e interpreta as representações. Eu comecei a minha trajetória como estudiador da arte pensando da forma mais tradicional que se pensa a história da arte, pelo menos no Brasil. Que é tentar entender como que a imagem foi construída dentro da própria imagem. O que cada elemento da imagem produz de significação, como que é organizada a composição. E quando eu comecei a trabalhar nas salas de exposição, primeiramente acompanhando o público e percebendo como que o público reage a uma pintura exposta, por exemplo. Planejar exposições, pensar como que eu quero fazer com que o público chegue a determinadas conclusões. Ou como eu quero criar uma narrativa expondo objetos. Eu comecei a perceber que existe uma outra história dessas pinturas antigas, séculos XVI, XVII, que ela não é contada, ela não foi contada. Que é exatamente as intencionalidades que estão por trás da encomenda da pintura, mas além disso, por trás da forma como elas foram usadas, da forma como elas foram expostas e da forma como, de alguma forma, elas chegaram a serem interpretadas pelas pessoas que as viam. Essas duas coisas se unem. No caso específico da trajetória dessas pinturas ou de outros objetos que vão para os museus, a gente tem uma mudança em que nada é muito grande da forma de se trabalhar com os objetos e com a cultura material, com a formação dos museus contemporâneos, dos museus modernos, a partir do século XIX. Então, com a construção do século XIX, a gente tem a formação da instituição-museu, como nós entendemos, como nós conhecemos hoje, mas principalmente como instituições que têm dois pontos de foco do trabalho. De um lado, a pesquisa, com base no acervo, e de outro, a criação de discursos em torno da nação. Eu acho que uma das grandes questões que é colocada no século XX e no XXI, isso se torna fundamental para os museus, é pensar qual é o papel do museu na sociedade, qual é a finalidade dessa instituição, das várias instituições, e também quais são as várias modalidades de museu. Hoje, nós temos museus com todo tipo de tema e também direcionado a efeitos múltiplos. É sempre uma das coisas que se coloca, é para que serve esse museu ou para que serve um museu. Eu prefiro muitas vezes pensar para que serve este museu em específico. Mas, de uma forma geral, existe um fortalecimento de dois aspectos, para mim, que são muito importantes. Um é o papel educativo do museu. A gente sai de uma tradição muito forte do museu como instituição de pesquisa para um museu educador. E eu acho que agora tem um movimento de voltar ao museu pesquisa, mas juntar as duas pontas, a pesquisa e a educação coladas um no outro. E uma outra questão também que tem sido relevante é a forma como o museu se relaciona com o público diretamente. E aí, cada museu cria as suas estratégias dentro do que é aquilo que é a sua missão. Mas eu acho que mais e mais tem se perguntado muito sobre o que é o papel dos museus na sociedade. E eu acho que a gente nunca vai chegar a respostas únicas, ou unívocas. A gente tem que pensar a cada momento, a cada instituição, qual é o papel daquele grupo de pessoas, do patrimônio que a instituição media.